Música Ube, no misi tube, no misi tube, nahi kirimuwe Kira kumaka muani, kila kamutekoni, nakala mivakani, kila hela mikokuni Ola weha mivakani, palo panye kanali, ola weha mivakani, pala mibuona kemi Matuwele amuziaga, oleta murinaga, mivakahilate, etu zino nata mivamuziaga Kamilani mkuli watamiva kilate, na misi tube, na misi tube, nahi kirimuwe Kamilani mkuli watamiva kiume, nahi kirimuwe Amuziaga, etu zini wakaka Muziaga, etu zini wakaka Kapiyote koniwe, enteko kini varani Kapiyote koniwe mi, etu zini wakaka Mili hiyale uya, buka larunga uudya, teko kinikivara Não me sinto bem, não me sinto bem Não me sinto bem Bracão vermelho, aquele abraço forte, Nando 11, Alice nas casas Cota feliz, aquele abraço, El Mourinho, Pelo Inigra também MC, Wano Bussemi na, Akela Brasso, Ok? Camila riniquele wa tabira pilate, Nam me sinto bem Nando 11, Alice nas casas Cota feliz, aquele abraço forte, Nando 11, Alice nas casas Nao finito bem Nao finito bem Nando 11, Alice nas casas Não me sinto bem, não me sinto bem